E aí galera, estou aqui na Avenida do Futuro para mostrar para vocês a diferença do nosso trabalho. E eu vou fazer um rolê pela cidade, vou mostrar para vocês um caminhão diferente para vocês darem uma volta para o quadro. Oh baby! E aí? 40. Nossa cidade aqui! Apesar do mundo do seu estado de função e também bonita. Todo mundo vem passeando por aqui e vamos com os pios e trazer os restaurantes e áreas de alimentos feitos com os vizinhos para melhorar o ambiente da cidade, construir lugares mais pra gente não vai contar, todos os dias da cena num lugar diferente que possam ter 360 dias, 365 dias no ano num lugar diferente para frequentar na nossa cidade aviões que sejam de Guarí para a gente viajar com passagens acessíveis para o povo de Guarí as pessoas já merecem esse conforto aqui todo mundo tá pensando que eu tô brincando isso tudo é a verdade que eu tô apresentando esse é o nosso trabalho que fizeram as aulas disso tudo isso que o trabalho é o que a gente quer é o que nós queremos fazer vamos fazer diferente, fazer o que vai acontecer eles falam, 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 falam falam que o senhor não tem a nossa própria cara falam de vaidade prestar atenção, essa é a solução essa área da cidade vai ser muito organizada vamos fazer a mutação para a população que merece viver em dias melhores aqui na nossa cidade que paraíso lindo que Deus deixou pra gente a nossa defesa, essa cidade é perfeita para você e para a maior defesa você que anda aqui, preste muita atenção para nos evoluir e conquistar um espaço para a nossa geração construindo essa história é um legado para deixar uma história construtiva para uma futura geração que merece atenção protegendo as pessoas construindo um futuro melhor com a paz na nossa geração com a nossa geração lutando por objetivos que levam para a paz e a reunião fazendo a diferença mostrando as consequências do erro o erro cometido vai ser subversivo vamos construir fazer a mutação de que você está aqui de mim e de você acredite nessa história pelo que eu estou falando que é sentido para mim e para você para quem quiser fale a verdade nunca nunca deixe de ser quem você é seja assim faça lutte pelo que você quer não deixe de passar suas vontades faça o que for necessário que for possível para fazer para melhorar o que você é lutte pelo que você é lutte pelo que você é lutte pelo mundo te Daddy I got a big pan I'm driving down the world hour The time of smoke I got a big pan time drag cycling across the world I'm driving across the world all i see is money All I see is money Big Face Hunters All I see is money All I see is money Big Face Hunters Tchau, tchau. Tchau, tchau.